Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, dentro da série O Mundo a Partir do Coronavírus. Essa é a 17ª edição. Nós estamos há 17 semanas, semanalmente, apresentando esse webinário sobre vários temas relacionados com a pandemia, com a Covid-19. Hoje, nós vamos discutir a ciência e a mídia na pandemia e faremos isso de uma maneira um pouco diferente dos outros webinários, aliás, bastante diferente. Em vez de termos três palestrantes, nós temos aqui duas jornalistas, três cientistas e as perguntas serão cruzadas. Os jornalistas farão perguntas aos cientistas e os cientistas farão perguntas às jornalistas. Nós vamos contar aqui com as ilustres presenças das jornalistas Ana Lúcia Azevedo, do Globo, é jornalista especializada em ciência, saúde e meio ambiente há 30 anos. Mestre em geografia pelo UFRJ, ela foi editora de ciência e recebeu alguns dos maiores prêmios em jornalismo do país. Cubriu, dentre outros, em loco o desmatamento da Amazônia, a zika, a febre amarela e a Covid-19. A Luísa Caires é editora de ciências do Jornal da USP e das mídias sociais Ciência USP. Jornalista, mestre em comunicação pela USP, foi repórter da agência USP de notícias, editora do portal da USP e produziu conteúdo de ciência e tecnologia para a editora Abril e Folha de São Paulo. É autora do guia de cientista para jornalista, guia que certamente precisa muito e muitos de nós precisamos também. E dos cientistas, Maria Augusta Arruda, gerente de projetos estratégicos da Universidade de Nottingham, onde ela coordenou o programa CAPES, em descoberta de novos fármacos. Ela é bióloga, doutora pela UERJ, onde foi biotecnóloga e professora. Foi pesquisadora de Farmanguinhos Fiocruz e ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência L'Oreal Unesco ABC, em 2008. Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serrapilheira. É doutor em biologia pela Universidade de Gothenburg, com pesquisas premiadas sobre as bases genéticas dos processos de envelhecimento. Ele foi pesquisador visitante especial na USP e mediou relações entre universidades francesas e brasileiras. E eu próprio, que também seria um dos entrevistados e entrevistadores. A crítica que muitas vezes é feita em relação à ciência, especialmente nesse período turbulento que estamos vivendo, da Covid-19, em que os nervos ficam mais à flor da pele, debates que acusam, pessoas que acusam cientistas, olha, eles não sabem o que estão dizendo, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Esses falaram assim, os outros falaram de maneira diferente. É preciso que se entenda que exatamente isso que é criticado é a força da ciência. Isso é que permite a evolução da ciência. Então, eu acho que isso é muito importante enfatizar nos dias de hoje, que a ciência trabalha assim, que o debate é necessário. A ciência não é um dogma. Ela não tem a verdade, ela busca a verdade. Está sempre buscando a verdade. E as verdades que a ciência alcança num certo momento não são atemporais. Nem pode ser, porque isso contrariaria a grande motivação da ciência, que é a busca pela verdade. A ciência é uma parcela da sociedade. Temos colegas que são malandros, temos colegas oportunistas, que igual a gente tem no resto da sociedade. E a gente tem que se proteger disso. E a única maneira de se proteger realmente disso é contando com profissionais que consigam pescar essas diferenças, que estudam realmente essas diferenças. Eu acho extremamente importante a gente pensar sobre as consequências das nossas declarações. De novo, então, primeiro eu vou te dizer se eu sou um profissional, se eu posso falar com credibilidade sobre esse assunto, já. Segundo, se eu vou falar uma coisa, eu vou tentar te mostrar o problema na sua complexidade. Porque se eu te mostro uma coisa de um lado muito... pegando um lado, do outro lado, não importa, as consequências podem ser graves. Eu acho que os cientistas têm relativamente pouca experiência com esse tipo de responsabilidade. A responsabilidade que normalmente o médico tem quando ele te receita remédios. Ele não pode te receitar qualquer remédio. É o remédio que ele vai te receitar, pode curar ou pode te matar. Então, cada vez que ele vai receitar, ele vai pensar duas vezes e fazer uma análise bem completa. Ele vai tomar uma responsabilidade. A gente viu que alguns cientistas estavam assim meio que defendendo uma visão dessa crise sem pensar muito sobre as consequências que essas declarações possam ter. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O lugar dos cientistas na sociedade. Num momento de urgência como esse, fica mais agudo ainda. Mas eu acho que isso tem que ser uma coisa geral. Eu acho que a gente não pode ter medo de deixar as pessoas pensarem. Elas podem. Eu acredito. Eu faço parte das pessoas que acreditam que sim. Mesmo pessoas que não têm uma educação mirabolante podem, com dados claros, claramente apresentados, pode ter uma opinião. Eu acho que a gente tem que dar isso. O nosso papel é fazer isso. Jornalismo de ciência, por exemplo. No Brasil, a gente está totalmente esvaziado. Temos pouquíssimos profissionais que estão em grandes meios de comunicação, que trabalham em comunicação de massa mesmo, que eu considero jornais e grandes portais, ou televisão. Temos pouquíssimos especializados. E quando eu digo especializados, não necessariamente a pessoa precisa ter feito um curso sobre isso, mas que ela tenha experiência na área ou que ela seja orientada por alguém que tem experiência na área. E tem redações que não têm nenhuma dessas duas características. Então, você simplesmente joga lá o repórter para falar de ciência, porque agora ciência é a bola da vez, por causa da pandemia. Eu acho isso bastante preocupante. Todo mundo foi cobrir a pandemia. Sabe qual é o resultado disso? Você dá espaço e voz a quem não merece. Aí você vai ter, por exemplo, todo mundo resolveu fazer modelo matemático para prever o comportamento de pandemia, mas tem gente que não tem roupa no armário para isso, não. Não tem currículo para isso, não. E foi ouvido. Recebeu o mesmo espaço. Aí você teve gente, sabe, uma certa médica lá de São Paulo, que não merecia ter sido ouvida para rigorosamente nada, porque ela não tem currículo para isso. E deram voz para ela. Por que deram? Porque essas pessoas têm dinheiro. Ou elas são muito insistentes e conseguem se fazer notar, ou elas são boas de mídia social. Em geral, elas são muito boas de mídia social, ou alguém por trás delas. Enfim, elas têm uma boa estrutura para se fazer divulgar. Então, elas são facinhas. Elas estão ali e elas são bem facinhas. Então, para um repórter que não sabe nada daquilo, elas são acessíveis, elas são fáceis, elas estão disponíveis e perturbando. Elas acabam aparecendo. Então, é importante você ter uma mídia, de fato, especializada como você tem para a economia, para a política, para o esporte. Não tem nenhum saber querer isso. Não é nada demais que você tenha pessoas que entendam no assunto. E, do outro lado, os cientistas também tendo consciência de quão importante ele é eles serem acessíveis. Porque se eles não forem acessíveis, eles podem ter certeza que tem um monte de picareta querendo ser e aparecer. E eles vão acabar conseguindo. A rede social é uma questão que passa mais pela divulgação científica. Aqui a gente está falando muito de jornalismo científico. Jornalismo científico e divulgação científica têm muitas coisas em comum, mas não são a mesma coisa. Então, ali, quando a universidade se coloca, ou quando o pesquisador se coloca sozinho, sem a intermediação da mídia, já é uma atividade um pouco diferente. A gente acha que ela não resolve todos os problemas. Ela é uma parte importante desse ecossistema de comunicação, de ciência, mas são duas coisas que caminham juntas. Então, as redes sociais, eu acho que elas são uma coisa a mais, mas elas não substituem a interação do cientista com a mídia também. Há uma intrusão de uma grande intensidade de políticas erráticas, políticos meio que bypassando a mídia tradicional, usando redes sociais. Isso atrapalha bastante. Volta na questão da credibilidade na rede social. Isso é uma questão maior ainda. A gente tem muita conversa da mídia tradicional, mas, obviamente, no YouTube, no Twitter, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Isso atrapalhou muito, porque eu acho, acredito que, na França, por exemplo, onde nasceu essa questão da cloroquina, muito dessa questão foi muito polarizante, porque a mídia não conseguiu ser posicionada de uma maneira clara com um cientista convicto, que é absolutamente convencido da sua pesquisa e da sua visão, usou as redes sociais e alcançou uma quantidade de gente absurda e, depois, o resto aconteceu. A mídia tradicional se encontrou numa certa incapacidade de lidar com isso. Então, a gente tem, de novo, isso não é específico dessa pandemia, mas é uma questão importante, de como fazer a triagem dessa informação, fazer fact-checking. Não tem fact-checking no Twitter, ou muito pouco, ou no YouTube. E isso é um problema muito grande que a gente tem que enfrentar. Um dos dilemas como jornalista era você não criar pânico, ou você também ter certos cuidados para noticiar algumas coisas. Pensa você noticiando as complicações da Covid. Não vou nem pensar na gente, que eu sei que, querendo ou não, a gente é uma mídia bem elitizada, mas pensando numa TV aberta, você falar ali da coisa do que a Covid gera no pulmão, ou na circulação, das pessoas que ficaram com sequelas, pensar que vai ter um monte de gente assistindo aquilo que não pode nem escolher se ela vai estar mais exposta ou não àquela doença. Então, assim, são coisas que, assim, se a gente parar para pensar, é de chorar, né, gente? É de chorar. A mídia tem falado isso, mas ela fala com viés, porque o consumidor, o leitor de mídia, né? É classe média. Também é a própria classe média, né, que fez o distanciamento, né? É sempre a bolha dentro da bolha, o alcance é sempre muito limitado, né? Então, se fala isso, né? Porque são várias pandemias e são mesmo, né? É muito essa complexidade do Brasil, a gente tem ali uma coisa meio fractal mesmo, não são só diferenças entre estados, entre regiões e entre municípios, são dentro dos municípios, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso muito claramente, né? A doença diminuiu, né? Teve um pico, diminuiu e agora está voltando. E está voltando, onde está voltando? Nos bairros que fizeram distanciamento de classe média. Foi a classe média que foi para a rua e tinha ficado em casa, né? A gente vê isso muito claramente, né? É desigual, é desigual por inteiro, digamos assim. Você tem e é muito grave como lidar com isso. Acho que a gente está só começando. Por mais que se fale, se fala, mas não se muda muito. Quantas vezes nós vemos essa composição numa conversa científica? Quantas vezes vocês estiveram com uma mulher preta numa conversa científica, na verdade? E isso é um fato, né? 56% da população é igual a mim. Não é isso que a gente vê na ciência, né? E o Covid exacerbou isso. Eu acho que é importante, ainda que a gente não tenha a solução, né? No caso da mídia, de ter isso sempre na nossa cabeça, né? As diferenças econômicas, mas também raciais, que no Brasil é um problema muito sério. Eu não consigo diferenciar a suscetibilidade por superexposição dessa parcela da sociedade que se encontra enclausurada nas bases, né? Das faixas socioeconômicas mais baixas. E, por exemplo, você ter 23 homens negros, jovens negros mortos a cada 23 minutos. Eu acho que é importante que a ciência você tenha essa visão também. A partir do momento que a gente não conversa sobre isso, isso se torna o nosso problema. Eu acho que a ciência pode fazer muito por isso. A ciência não pode ignorar a desigualdade que existe no Brasil. Até porque essa desigualdade talvez seja o maior obstáculo ao desenvolvimento do país. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Desenvolvimento, tudo. Ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento industrial, desenvolvimento social. é isso. Então, todos nós temos que nos preocupar com isso. E os cientistas também. Ciência não é só física, matemática, biologia, química. É ciências sociais também, economia, antropologia. É tudo isso a ciência. E, de fato, eu diria que a fragilidade da sociedade brasileira, em virtude dessa desigualdade, é matéria-prima até para a ciência, para a ciência social. E tem que tratar disso. Mas não só a ciência social. Eu acho que é transdisciplinar. O tempo que estamos vivendo, de certa forma, é o tempo da ciência. É o tempo em que a ciência está aparecendo nas páginas dos jornais. Há muito tempo que eu não vejo isso aqui no Brasil. Tanta ciência aparecendo. Tantas entrevistas com cientistas. Mas que é uma oportunidade que a gente pode olhar de outro lado. É uma oportunidade única de ver a ciência trabalhando intensamente. É uma oportunidade única. Tanta, Tanta. Tanta, Tanta. Tanta. E aí